Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o atleta Marco Túlio Viana. Ele é corredor da modalidade de Trail Run, que consiste em corridas por trilhas na natureza. Marco Túlio é ultramaratonista e chega a participar de provas que duram mais de 24 horas. Boa tarde, Marco Túlio. É um prazer receber você. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste. Eu que agradeço pelo convite. Então, Marco Túlio é a Piu Riense, 28 anos. Marco Túlio, ultramaratonista, nos conta como que começou essa vontade aí de correr, quando foi? Conta pra gente. É, você já vem Deus de criança, né? Quando você tá correndo da chinela lá dos pais, né? Aí depois você vai aprimorando. E Deus de bem novo, eu já gostava do esporte, já pratiquei várias modalidades. E agora, há sete anos, eu tô indo na corrida de montanha. Que não é nada fácil, mas tem que ter um pouquinho de força de vontade que dá tudo certo. Conta aí pra gente como são as provas, são desafiadoras, como que são? São diferentes, claro, das provas de rua, né? Sim, sim. A prova de 3R1, hoje que é a corrida de montanha, né? Ela se torna mais difícil desde o início, porque não é só correr, né? Esse é o lema que a gente segue sempre. Pra você fazer uma prova aí, independente da distância, que o mínimo seja aí 42 quilômetros hoje, você leva uma preparação não de uma semana, duas semanas, sim três a quatro meses. Pra você chegar bem, treinado e descansado pra fazer uma prova dessa. Então, é o lema que a gente sempre carrega, vai levando onde que a gente for, não é só correr. Então, você seguir uma rotina de treino, de trabalho, de força de vontade, não é nada fácil. Hoje mesmo, inclusive, 4h30 da manhã já tava terminando meu primeiro treino. Tomei um banho, tomei um bom café, já foi o segundo treino e ainda hoje tem mais. É mesmo? E deixa eu te falar, nas competições, nas provas, vocês têm ali um pit stop, onde tem a pessoa ali com uma banana, uma água pra vocês hidratarem, uma alimentação? Sim, depende da prova, né? Isso aí a gente coloca no nosso plantel. O nosso ano de 2023 já tá montado, vamos fazer seis provas de nível nacional e uma internacional. Então, dessas provas aí, eu vou fazer três, que é assim, com apoio, que a gente fala que é uma prova, tipo assim, é mais tranquilo do que as outras e três são uma prova na modalidade survivor, onde que a gente vai chegar aí lá no Chile, 42 km com a temperatura abaixo de 7 graus, sendo responsável por toda a alimentação e hidratação, sem ponto de apoio nenhum. Olha só! E deixa eu te perguntar, você é atleta de algum clube? Como que é? É, eu tenho uma assessoria hoje, que é de BH, é SR1, e dentro da assessoria, meu treinador é o Estaco Júnior, conhecido também como Peixe. Ele é que monta meus treinos, minha rotina de fortalecimento muscular, alimentação, tem um nutricionista, mas ele consegue ajustar também. Certo! E você tem patrocínio? Não, aí, hoje em dia é muito difícil falar isso, né, mas a gente faz isso aí pelo recurso próprio. Por quê? Porque hoje, a pessoa, quando está iniciando, é tudo difícil, você tem que estar dentre os melhores para mostrar que é capaz de levar o nome de alguma empresa que queira estar ajudando a gente. Piuí mesmo é uma cidade onde a gente hoje tem o mínimo de patrocínio possível. É até chato falar isso, eu gosto de deixar bem claro, mas a gente não tem apoio nenhum, isso é muito difícil, ter que bater o nome no peito lá, quando você sobe não pode, levantar um troféu. E com respeito à cidade e à família que está aqui, falar que é daqui. Pois é, que triste essa situação, né, Mari? Pois é, a gente costuma dar muita sorte para os atletas que vêm aqui, né? Geralmente, eles saem daqui e conseguem algum patrocínio. Então, você que está aí do outro lado, empresário, dá uma atenção aqui para o Marco Túlio, porque não é fácil, gente. Ele está falando aqui 40 e quantos quilômetros? 46? Sim, hoje a ultramaratona, que é a modalidade que a gente faz, consiste em ser uma prova acima de 42 km, 190 metros, que é a maratona hoje nacional, né? Então, qualquer distância acima disso aí já é considerado ultramaratona. Esse ano mesmo, a gente em janeiro bateu 217 km, que foram 7.900 de altimetria, pegando aí 14 horas das 31 de chuva. Foi uma prova alvo do ano, né? Esse ano agora, em janeiro, eu não vou voltar por causa do calendário, mas farei uma prova também em novembro, que será um pouco mais que isso e será minha prova alvo do ano. E aí, todo mundo tem um tempo de descanso? Vocês acampam? Como que funciona isso? Não, não. Essa prova, ela é do início ao fim, né? Sem nada, sem parar. Sim. De alargada, meia-noite, corre dia, noite. Creio que essa prova de 282 km, que será aqui de Alfenas, Minas, até a cidade de Aparecida do Norte, pela Serra da Mantiqueira, né? Que vai dar aí em torno de 48, 50 horas. Você consegue, ao mesmo tempo que você está focado ali na sua maratona, na sua corrida, respiração, tudo mais, né? Você consegue admirar a vista ainda, dar uma olhadinha e falar Nossa, que lugar bonito que eu estou passando. Ou é o tempo todo focado, assim, na corrida mesmo? Porque deve doer, né? Dói o pé, dói as costas, dói o joelho, deve doer tudo, né? É, a gente tem que treinar para isso, né? Para chegar lá e estar no máximo conforto possível. Mas é o que eu falo. Quem corre hoje 3R1, que está no meio da natureza, não tem como a gente ficar explicando. A pessoa tem que estar lá e sentir, né? Você está lá, você desliga de tudo que está acontecendo e foca lá. Não, a gente não só fica focado na prova. Pelo contrário, a gente, eu mesmo, Marco Túlio, corro com a minha câmera, gravo o máximo possível que eu consigo, mesmo estando correndo em performance, que depois eu gosto de deixar registrado onde que eu passei. Nossa, você deve passar em lugares lindíssimos, maravilhosos, com certeza. E vocês têm um equipamento próprio para esse esporte? Um tênis especial ou vários? Porque o impacto é bem maior, não é, não? Sim, a gente, dependendo de cada terreno que a gente for fazer, a gente ter um tênis que seja melhor, né? Inclusive, você vai correr uma prova onde tem muita pedra. Aí a gente usa um tênis com o grip mais alto, que é a proteção de baixo, né? Para evitar escorregar e tudo. É estradão, que é onde a gente passa também, que é a estrada de terra. Aí a gente já usa um tênis com menos amortecimento, para render mais, manter uma performance melhor. E o asfalto também, que a gente treina para ganhar ritmo e velocidade, também é outro tipo de tênis. Então, é onde que eu falo, não existe o esporte barato. Existe o esporte barato para aquela pessoa que está sempre querendo que você não vai para frente. E você participou, nesse ano de 2022, Marco Túlio, de 13 provas de alto nível em vários estados do Brasil. E você conseguiu o pódio em 12 delas? É, foi sim. Eu só não consegui completar uma prova, que foi uma prova para mim muito difícil. Cheguei a passar mal no percurso, que foi um dos lugares mais difíceis que eu já passei, que foi lá em Nova Trento, Santa Catarina. Era 55 km, com 3.800 metros de altimetria. E na metade do percurso, ali por volta dos 22, 23, onde que eu entraria na pior parte da prova, eu não estava me sentindo bem, frequência muito alta, com náusea. Foi a melhor opção, foi abortar. Mas fora essa, as outras, graças a Deus, eu consegui obter um ótimo resultado em todas. Eu estou fazendo uma conta aqui, muito abaixo. Tipo assim, ele já correu mais de 500 km esse ano. Muito mais, né? Você tem noção de quantos quilômetros você já correu? Eu estava olhando ontem o meu aplicativo aqui, eu cheguei a correr 3.000 km esse ano, com 44.900 metros de altimetria. Porque não é só fazer a prova, né? Seguir uma rotina de treino aí no mês, de 400 a 450 km, não é nada fácil. Tem que gostar mesmo, porque não é tão fácil, não. Gente, dá de Piuí até onde? Em linha reta, 3.000 km, como fala. Até para o Paraná, né? E hoje, você disse que já fez duas vezes o treino hoje. Onde você treina aqui, em nossa região, Piuí? É, eu, dependendo do dia do treino, né? Que ia estar na minha planilha, hoje eu tive corrida de rua. Aí hoje eu saí às 4h30 da manhã, frio, né? A vontade era de ficar na cama, mas a disciplina fala mais alto do que tudo, né? Então, fui lá, fiz meu treino, cheguei em casa, tomei um bom café, depois já voltei, fui para a academia, já fiz um trabalho de fortalecimento, né? Para evitar as lesões aí da vida, que fica tentando pegar a gente. E depois, agora, à tarde, tem treino novamente. Então, é descansar, porque essa aí é a rotina de uma pessoa que quer chegar, manejar algo lá na frente. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que corre tanto, gasta tanta calorias, você pode comer coxinha? Você pode comer coxinha, pastel, essas coisas? Quantas mil calorias você tem que comer num dia? Me conta, só para eu passar vontade. Esse é meu nutricionista, ele está até ouvindo, falei com ele lá, o Felipe Andrade. Ele não come coxinha, não. O cara é fera, viu? Não, pelo contrário, tem que comer muito, hein? Não é só correr, eu lembro que a gente leva para tudo. Não, eu tenho uma dieta hoje de 2.800 calorias, que tem que ser ingerida. Ô, glória. Mas aí entra de você, né? Você pode comer coxinha, mas você pode comer coisas bem menos calóricas, que é coxinha, e comer mais, né? E comer mais. Pois é, eu, no caso, estou só comendo coxinha mesmo. Eu vou fazer só uma pergunta, o que é um bom café? É um porco? É não. E você treina também nessas montanhas em nossa região? Sim, sim. Serra da Pimenta? Duas, uma ou duas vezes por semana, que é o dia de sábado é os treinos longos, né? Onde que a gente fala que são os longões, eu sempre estou na montanha. E aí, depende do sábado, do período de preparação, onde que, por exemplo, início a gente começa de um volume mais baixo e vai aumentando, e depois, na hora que a gente atinge o pico máximo, a gente começa a diminuir. a minha primeira prova agora em 2023 será em Dômea de Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Então, essa prova lá, eu farei 55 km com 3.900 de altimetria. Quero chegar lá com uma performance boa, tentar fazer uma prova abaixo de nove horas, e tipo assim, então agora eu estou começando o meu volume de treino, mas é... Aí, final de semana longão, aí daqui uns dias já, daqui uns dois, final de semana, na hora que passar o Réveillon, todo mundo vai estar de ressaca, nós vamos ter que fazer umas 10 horas de longão aí já. Puxa vida. Vixe, Maria. O Marco Túlio, semana passada, recebeu uma moção de aplausos lá na Câmara dos Vereadores, que os vereadores lá deram essa moção de aplausos muito importante para você, né, Marco Túlio? Porque, como você disse, infelizmente não tem o apoio, mas pelo menos o reconhecimento veio aí em forma de moção através dos vereadores. Sim, fiquei muito feliz pelo convite, agradeço a todos lá, principalmente o Gilvan, que conseguiu meu contato, me ligou, perguntou se podia estar fazendo, fiquei grato a isso. É, é o que eu falo, a gente aqui na nossa cidade, infelizmente é isso, não só eu, como os outros atletas também. A gente aqui não é bem visto, mas fora daqui, graças a Deus, a gente é muito bem visto. Nós ficamos aqui, é, aguardando que você venha nos dar uma boa notícia, que já está com o patrocinador, que reconhece aí, porque, como você disse, onde você está, foram 13 participações, 12 no pódio, e você levando o nome de Piuí, né, até, a todos os lugares aí do Brasil, isso é muito bonito. Quero te dar os parabéns, viu, e com certeza, se Deus quiser, nós vamos conseguir aí, que os atletas, o esporte em Piuí, tenha mais reconhecimento, tenha mais apoio. Quero te desejar aí, muito sucesso, no seu, no seu intuito aí, nessa prova, que você vai começar aí, em 2023, e venha nos contar, como que foi, qual colocação você ficou aí, para a gente ficar feliz, e, também, com um novo, com um patrocinador aí, com essa nova notícia, se Deus quiser. Tá bom, agradeço pelo convite, pelo espaço, se Deus quiser, vai dar tudo certo sim, e aí, a gente vai fazer o melhor, mesmo com pouco apoio, mas a gente, sempre levará o nome de Piuí, onde a gente estiver. Bom demais, ô Marco Túlio, você falou aqui na entrevista, que grava certos momentos ali, das etapas da sua corrida, você tem canal no YouTube, Facebook, Instagram? Tem sim, eu coloco muito no Instagram lá, sabe? Instagram lá, tá Marco Túlio Viana, quem puder seguir, dá uma força lá, a gente fica muito agradecido, tá lá vários lugares lindos aí, do nosso Brasil. Legal. Show de bola, agradecendo então, a sua participação aqui, valeu por tirar um tempinho, na sua corrida, para dar um moral, para a gente aqui na Onda Oeste, um abraço para você, boa sorte em 2023 aí, beleza? Obrigado.